Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quando disse que íamos abrir o Wakanda para o resto do mundo, não era isso que eu imaginava. E o que você imaginava? As Olimpíadas. Talvez um Starbucks. Devemos nos curvar? Claro, ele é um rei. Parece que sempre tenho que lhe agradecer por alguma coisa. Você... O que você está fazendo? Nós. Nós não fazemos isso aqui. Qual o tamanho do ataque que estamos esperando? Senhor, eu acho que devia esperar um ataque dos grandes. Como estamos? Vocês terão minha guarda, a tribo da fronteira, as Dora Milaje e... Um homem semestável de cem anos de idade. Como você estava aqui? Ah, nada mal. Para o fim do mundo. Poxa. A estrutura é polimórfica. Isso, tivemos que ligar cada neurônio. Não, não sequencialmente. Por que vocês não reprogramaram as sinapses para atuar em coletivo? Porque não pensamos nisso. Sei que deram o seu melhor. E você consegue? Sim, mas tem mais de...